Novo filme com Camila Queiroz e Kleber Toledo. Alicia é uma jovem baladeira e gastadeira, porém de um dia pro outro seu avô morre. E a sua herança bilionária só poderá ser recebida por Alicia se ela casar em até um ano. O amigo do seu avô termina assumindo a sua fortuna e Alicia decide trabalhar em uma das empresas do avô. Lá ela faz um acordo com o Max que seu avô gostava muito pra eles se casarem e dividir o dinheiro. Porém o que era pra ser uma brincadeira virou realidade e os dois começaram a se apaixonar de verdade. E esse filme é envolvente e apaixonante e vai te prender até o último segundo. O nome dele é Procura-se e tá disponível lá no HBO Max.